Fala, fala galerinha, como foi o natal de vocês e como está sendo né, que hoje ainda é dia 25 Inclusive hoje é aniversário da minha filha, eu tô longe, mas graças a Deus ocorreu tudo bem Ela se divertiu a noite toda, então tá tudo bem Galera, eu tô passando aqui, primeiramente é pra agradecer um casal de amigos Andréia e Paulinho, que fizeram uma grande diferença no meio do projeto que eu tava tentando arrecadar brinquedos Até o dia da, o penúltimo dia do encerramento, perto do encerramento da promoção, eu só tinha oito brinquedos galera Tava muito triste com tudo isso, tava muito triste Mas aí eu pedi pra papai do céu mostrar uma luz, porque ele sabia o que eu tava fazendo Que esse projeto eu não tava fazendo pra me engrandecer, nem pra ficar o melhor de todos aqui E não, não era pra isso, era pra fazer a diferença pra uma criança que não tem pai e que não tem mãe Porque eu tô longe da minha filha, que é a pessoa que eu mais amo nessa vida E eu falei pra mim mesmo, não, vou fazer a diferença no natal de uma criança, já que eu não vou estar perto da minha filha E galera, até o dia do vídeo que eu lancei eu só tinha oito brinquedos E do nada o casal de amigos me liga, eles já tinham me falado que iam trazer alguns presentes Do nada ele me liga, olha Rick, tô indo aí levar os brinquedos Eu falei, tá bom Quando eles vieram eu pensei que era apenas dois brinquedos, né, uma caixinha e tal Velho, esse casal de amigos, Paulinho e Andréia, vieram trazer um saco de presente Um saco, uma sacola cheia de presente Quando foi ontem, eles vieram de novo trazer mais um saco de presente Então galera, eu quero mostrar pra vocês, o primeiro vídeo eu tava muito triste E nesse vídeo eu tô feliz, tô feliz por dentro, eu tô feliz pra caramba Que eu vou fazer a diferença E pessoas como você que tá vendo esse vídeo aí, pessoas simples como você Também fizeram a diferença, também ajudaram Ajudaram e não foi pouco, galera Se liga no que eu tenho hoje pra levar pras crianças E eu não tinha quase nada, eu não tinha quase nada Tem brinquedo aqui, tem brinquedo aqui, tem brinquedo aqui Tem brinquedo naquela outra cadeira, tem brinquedo ali em cima do bar Então hoje eu vou estar empacotando tudo isso Eu vou estar empacotando tudo isso pra levar amanhã Porque aqui no Suriname, o Natal é do dia 25 ao dia 26 É diferente do nosso, que é do dia 24 pro dia 25 Então hoje eu vou estar embalando tudo, acabando de embalar tudo Pra me preparar amanhã e ver que horas que eu vou levar pra criançada Tá galera, então eu queria passar pra agradecer André e Paulinho E todos vocês que abraçaram essa causa E galera, não vão se esquecer de ir lá no canal Riktato Suriname Se inscrever, deixar seu like e o comentário de tudo isso que vocês estão achando Se você curtiu, deixe seu like e o comentário Não te esquece de se inscrever no canal Pra gente estar sempre ajudando quem precisa Tamo junto galera, é nóis, falou!